Como passar tunagem de carro para carro no GTA Online? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunter Zalfanara, estou dizendo para vocês um método super fácil de você fazer super carros mod. O que é um carro mod? É você colocar, por exemplo, uma roda de Fórmula 1 num veículo que não tem roda de Fórmula 1, ou uma roda da Benny num veículo que não tem roda da Benny, ou simplesmente passar uma tunagem mod, uma cor mod, uma placa Youngton, uma placa mod para um carro seu, passando essa tunagem de carro para carro. E mais, você vai economizar o custo da tunagem. Por exemplo, eu vou comprar um novo Declasse Empaller SZ. Ele vai vir sem tunagem nenhuma. E eu vou pegar, vou passar uma tunagem full mod. O que é uma tunagem full mod? Luz mod, pintura mod, roda mod, fumaça mod, placa mod e todas as melhorias do veículo. Transmissão, freio, motor, turbo, tudo de graça, passando de um carro para um outro carro. Pessoal, então eu já quero pedir para vocês aquela força no canal com o seu like nesse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo com todos os teus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Para fazer esse glitch de passar car to car, tunagem de carro para carro, você precisa vir aqui no evento de carros LS e vai primeiro chamar o carro que você quer transferir a tunagem dele para o seu novo veículo, para o veículo que vai receber. Então, aqui dentro, você tem que estar com o carro full mod, ou carro com a roda que você quer passar, ou a pintura, etc. Beleza? Você vai precisar também, aqui dentro do evento de carros LS, ter ajuda de um amigo, ou se você quiser fazer sozinho, caso você tenha dois consoles, você pode fazer utilizando a sua outra conta no seu outro console, que é o que eu vou fazer. Bom, escolhi o carro que vai passar a tunagem para o meu novo carro de classe Impaler SZ, você tem que saber a garagem que ele está também, ok pessoal? E agora eu vou mostrar a minha outra conta, meu amigo, o que ele vai fazer. O amigo vai entrar dentro do carro dele, no evento de carros LS, vai no menu interativo e vai no menu do evento de carros LS e vai clicar para entrar na disparada. Assim que ele clicar para a disparada, para mandar o convite para você disparada, ele rapidamente vai apertar, no meu caso é X para disparada quadrado X, quadrado para abrir o menu do evento e X para ficar no menu da pista de teste. Disparada rapidamente, X quadrado X, bem rápido aqui, tá? Vamos lá, X quadrado X. Agora ele vai ficar em cima de entrar com outros jogadores, aguardando até eu aceitar o convite dele. Voltando para a minha tela, eu vou até a Mimi, de frente para a Mimi, onde eu posso colocar a seta para a direita, eu vou puxar o celular, aceitar o convite do amigo do disparada. Aceitei, coloquei a seta para a direita. Vou aqui em movimentar veículo pessoal, mover veículo pessoal, fico nessa tela. Reparem no canto inferior direito da tela que tem a contagem regressiva. Quando chegar nos 3 segundos, eu vou apertar X para mover o carro para qualquer vaga, eu estou aqui com a setinha em cima da vaga 1, ou seja, o meu veículo pessoal vai vir para cá. Eu tenho que apertar XX para transferir o carro para uma vaga qualquer, pode ser essa. Aperto XX e o meu amigo aperta para entrar na pista de teste também ao mesmo tempo, aos 3 segundos. Isso vai dar uma tela preta infinita. Na tela preta infinita, eu vou procurar um Bolt Anahuac. Poxa, Hunts, eu não tenho Anahuac. O que você vai fazer? Anahuac é um jogador que está no lobby do serviço titânico em uma sala de convite, utilizando o modo de mira livre. Como é que você faz para substituir Anahuac? Eu vou clicar para entrar na seção dela, aceitar o primeiro alerta e cancelar o segundo alerta. Basta você começar isso aqui, esse glitch, usando você, usando o modo de mira livre, você e seu amigo. Aí você clica para entrar na seção de qualquer outro jogador, aceita o primeiro alerta, cancela o segundo alerta. Vai aparecer o alerta agora, aceita, cancela. Perfeito. Cancelou, agora você vai apertar o botão Options, vai em GT Online, Opções e vai partir dessa para melhor. Lá embaixo vai pagar os 500 dólares. Aqui. Confirma. Wasted. Automaticamente, nesse momento, seu amigo está com uma tela bugada também, mas ele já vai aparecer, vai desbugar e vai aparecer dentro do evento de carros LS, sem o veículo. E você, nessa tela bugada dentro do carro, o que você vai fazer? Você pode chamar uma aeronave do chefe, o Buzzard. Se você tiver registrado primeiro como chefe, você consegue chamar o Buzzard. Ou, se você não tiver se registrado como chefe e tiver o Sparrow, você pode chamar o Sparrow. Como é que você faz isso? Menu Interativo, Propriedades Móveis, Submarino e Cossática e chama o Sparrow. Agora, pessoal, eu vou transferir a câmera para o meu amigo. O Sparrow apareceu aqui do lado para mim. Ele sempre aparece nessa pista. O que meu amigo vai fazer? A minha conta secundária. Ele vai chamar o veículo pessoal dele pelo menu interativo. Enquanto isso, eu vou entrar dentro do helicóptero e vou ficar aguardando. O meu amigo, a primeira coisa que ele tem que fazer é chamar o carro. Não esqueça de fazer isso. Assim que ele chamar o carro, ele vai no menu interativo, vai chamar veículos, né? Veículo pessoal, solicitar. Ele vai até a Mimi e vai chamar, colocar a seta para a direita e chamar tomada de poder. Aí vai dar uma tela bugada para ele também. Veja aqui, tomada de poder, confirma. Vai dar uma tela preta, ele vai aparecer sem o carro. Aí a tela vai piscar novamente. Exatamente isso que vocês vão ver agora. Vai dar uma tela preta de novo. E aí ele vai aparecer já no início da disparada. Vai ter aquela contagem regressiva. Vamos voltar para a minha tela. Assim que acabar a contagem regressiva, eu vou puxar o celular. A minha tela meio que desbuga. Eu consigo pilotar o helicóptero sem nenhum problema. E vou ficar em cima de ligar para o capitão do iate. Detalhe importante, pessoal. O meu iate, eu esqueci de transferir ele para cá. Eu coloco sempre para começar o glitch, né? O iate nessa localização. Aquele iate ali é do meu amigo. Mas tudo bem, se seu iate estiver mais distante, também dá. Então, vou aonde está o meu iate, que ele está bem longe daqui. Quando ele estiver praticamente em cima do meu iate, eu consigo clicar para chamar um veículo pessoal grátis. Aí você tem que achar o veículo pessoal que você vai passar a tonagem. Por isso você tem que saber aonde é que está o carro que você quer. A garagem que ele está. Beleza? Eu vou estacionar o meu helicóptero aqui em cima do meu iate para ficar mais fácil. Achou o carro que você vai chamar, que vai receber a tonagem? Você confirma no X para chamar o carro. Espera ele aparecer no minimapa. Apareceu no minimapa. Você aperta triângulo, no meu caso aqui, que é para restaurar o veículo. E segura o triângulo. Você vai aparecer já com seu veículo novo, tunado. Olha que demais, pessoal. Por isso que eu digo, glitch, fácil, fácil, funcionando. Aproveite. Pessoal, para salvar esse carro, eu vou pedir para o meu amigo sair da sessão, ou trocar de sessão, ou fechar o jogo, tanto faz. E aí você vai conseguir levar o carro até uma Los Santos. E aí você faz qualquer modificação nele. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço para vocês like no vídeo, compartilhem com seus amigos, as redes sociais. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho. Marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, por favor, comentem no vídeo. O que você achou desse carro? Beleza? Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho